Estamos agora aqui no bairro Beira Rio com a equipe do Cidade Linda, onde está organizando, patrolando as ruas e avenidas aqui do bairro Beira Rio. O secretário de obra Marcelino vai falar um pouquinho desse trabalho agora que está aqui no bairro. Marcelino, o bairro Beira Rio agora dessa vez está recebendo a equipe da Cidade Linda. Que trabalho está sendo feito agora aqui na rua Jaguaribe? Isso, Cleitão, estamos aqui hoje no bairro Beira Rio. E até é bom explicar para a população que esse programa é feito em três etapas. Essa é a primeira etapa, que é a limpeza. Depois vocês vão ver que é o patrulhamento e o cascalhamento. Então o pessoal que vê as máquinas passando, não vai ficar legal, não se preocupe. Essa é a primeira etapa, como nós fizemos no bairro Jardim Tropical. Fizemos a limpeza, demos patrolar algumas ruas, faltam umas para patrolar. E depois vem o patrulhamento e cascalhamento. Essa é a primeira etapa do programa. E já avisando, Cleitão, aqui o povo dos outros bairros, que está ruim de transitar. As ruas estão péssimas, concordo com eles. Espere um pouquinho, tenha uma paciência, que essa equipe vai chegar no seu bairro. Saindo do Beira Rio aqui, nós vamos no Boa Esperança, nós vamos no Bom Jardim, no São Cristóvão, Nova Morada, no Industrial. E vamos fazer toda a cidade. Agora você imagina, eu tenho um problema lá no Industrial. Eu saí com essa patrulha daqui e lá resolver. Então eu vou passar o tempo deslocando essa máquina e gastando. E tendo o consumo do combustível e a máquina não trabalhando. Então aguarde um pouquinho. Você vê que já começamos semana passada, já fizemos um bairro. Essa semana a gente faz esse bairro e vamos pulando e atender a sua rua. Então não tem como se preocupar que depois a patrulha vai passar nivelando as ruas e avenidas do nosso município. Sim, Cleitão. Inclusive, teve um morador aqui da Avenida Rolim de Moura, próximo à Brasfara, que reclamou. Mas ela estava tão úmida que eu passei só com a escavadeira hidráulica, a PC que está aqui ao fundo. Ela passou limpando. Aí o terreno vai secar, depois vem o patrulhamento e cascalhamento. Se a gente não conseguir cascalhar 100%, mas pelo menos pontos críticos, a gente vai cascalhar sim. Então você, que a máquina passou, ainda vai ter a outra etapa que é patrulhamento e cascalhamento. E aonde a máquina não passou, Cleitão, quem tiver o seu lixo no fundo do quintal, jogue, que a gente vai estar passando para recolher. Agora, alertando também, aonde nós passamos, vamos evitar sujeira, vamos manter nossa cidade limpa. Já que passou, agora infelizmente, contrate um carroceiro, um frete, manda levar no lixão. Agora, aonde não foi passado o equipamento do Cidade Linda, esse pode jogar que a gente vai estar recolhendo. Como é que está sendo o trabalho feito nas linhas, Marcelo? A gente está acompanhando aqui na zona urbana. Como é que está sendo feito o trabalho na zona rural? Olha, nós fizemos a 188 Sul, o travessão da 188 para 84. Entramos na 92 semana passada, mas ainda choveu. Atrapalhou um pouco, perdemos um dia de serviço, recolhemos as máquinas. Hoje entramos novamente. Hoje, até o final do dia, a gente conclui 100% do patrulhamento da 192 Sul. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar entrando na 196. E aí, sucessivamente, 200, 204 Sul, a gente pula para o lado norte e vem fazendo até chegar aqui na 88 novamente para a gente começar a fazer as linhas aqui do lado de Novo Horizonte. Uma grande preocupação da população, e você conversou com a nossa equipe, comigo, semana passada, a respeito do levantamento das máquinas. Maquinário que estava estragado ali no pátio da Secretaria de Obras. Olha, nós temos um processo já licitado. Uma pena que ganha empresas de fora, de São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte. E a legislação mesmo dá essa brecha para eles, que eles têm até 15 dias para entregar essas peças. Então, nós estamos a mecer, esperando essas empresas de fora entregar essas peças, para a gente continuar. Levantamos mais caminhão, estamos levantando mais dois caçambas agora. Acredito que até o final da semana a gente levanta 80% do equipamento. Mas, mesmo assim, os funcionários da Secretaria de Obras estão trabalhando, é sempre assim, fazendo só uma hora de almoço, indo até as 6, 7 horas, para a gente aproveitar o tempo desse equipamento. Melhoramos aí a questão da produtividade dos funcionários ganharem o salário, para eles renderem mais e estão rendendo. Você vê que fizemos um bairro, já duas linhas. E mesmo com esse equipamento, os serviços vão de vento em poupa e não param.